E aí, pessoal que curte o FIFA, hoje é dia de ver duas seleções em campo. Aqui quem fala é Thiago Leifert, eu aqui ao meu lado, ele, Caio Ribeiro. Fala, Thiagão. Seleção sempre tem menos tempo pra treinar. Por isso não vai ser surpresa se os primeiros minutos do jogo não forem tão pegados assim. Hoje tem Suécia contra a República Tcheca. Eu gostaria de escutar aqui do Caio Ribeiro uma previsão sobre esse jogo de hoje, hein? O que a gente pode esperar? É difícil, Thiago. É um confronto muito equilibrado. Assim que a bola rolar, a gente já pode ter uma ideia melhor do que vai acontecer. Esse time é famoso pela pressão na saída de bola do adversário. Vamos ver se vai ser assim hoje. Quando ela é bem feita, essa pressão alta acaba sempre forçando erros e gera oportunidades de gol, Thiago. Mas também exige muito da parte física. Estamos aqui em Wembley, um dos estádios preferidos da UEFA. Pra você ter uma ideia, Thiagão, aqui já teve sete finais do europeu de clubes, com duas vitórias inglesas. O Manchester United em 68 e o Liverpool em 78, dez anos depois. Caio, acho muito engraçado que agora apareceu um elogio que chama Gold Videogame, né? É muito legal. Por que será isso? Por que é tão difícil você pensar e executar exatamente como planejado? Quem a gente vê fazendo muito isso é o Messi. Por isso que eu brinco, que falo que ele é um extraterrestre no meio do futebol. Porque as coisas que ele faz são surreais. Ele consegue colocar em prática exatamente da forma como ele imaginou. Marcos Olson, Tankovic, Granqvist, Emil Forsberg, Lustig, Ekdal, vem para o ataque à Suécia. Tirou dali sem brincar. Todo mundo de olho no Forsberg. Vai dar trabalho para a zaga adversária, Thiagão. Um jogador que não para lá na frente. Lustig. Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho, passa e não chegou. Darida. Bola enfiada com consciência. Bom passo em profundidade. E ela entrou. Gol. Placar inaugurado no comecinho. E quem demorou para estacionar o carro perdeu essa, já era, Caio. Não tem problema, Thiagão. Vai ter mais gols por aí. Esse começo de jogo promete demais. Eu sei que ele chuta forte, mas esse foi um canhão. E foi bem no cantinho direito. Tanković. Lindelof. Ekdal. Lustig. Martin Olson. E o passe não foi bom. Interceptação por ali. E eles vão girando a bola com organização. A zaga bloqueia o cruzamento. É hora de rever o gol que vai decidindo o jogo até aqui. Dentro da área tudo fica mais fácil, mas ele foi bem demais. Chute colocado por baixo, no canto direito. Esquenteio para a área. Pegou mal na bola, tentando afastar. Cortado ali o passe no meio do caminho. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Cruzou para a Muvuca. Corta o cruzamento e afasta o perigo. Benkson. Emil Forsberg. Martin Olson. Tanković. Abriu o jogo na lateral. Benkson. Aí, estava ligado no lance. Belo corte. Corta. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Pegou o goleiro. Rebateu. Protege a bola com o corpo. E a defesa acabou com a festa. Benkson. Tem pressão na saída de bola. O time sai jogando com calma. Passando a bola. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. O time vai avançando em direção ao ataque. Vai fazer. Aparece bem o goleiro para ficar com ela. Martin Olson. Benkson. Marcos Olson. Virou o jogo. Lá para o outro lado. Esse tipo de troca de passe só pode ser a ordem do técnico. Tem espaço para o cruzamento. A bola foi bem cruzada e ele tirou o perigo. Olha que linda a bola enfiada. Aí faltou calma. Faltou capricho. Não deu em nada. A bola foi bem cruzada e ele foi perfeito na roubada de bola. A bola foi bem cruzada e ele foi perfeito na roubada de bola. Tem um buraco ali na lateral. Olha o corredor. Cruzamento para o tumulto na área. Dois minutos de acréscimo vem aí. There will be a minimum of two minutes of time. Benkson. Benkson. Marcos Olson. Impossível dizer que esse amistoso internacional está decidido, Caio Placar. É apertado. E eles podem sim buscar uma reação. Porque a seleção que está perdendo mostrou até alguma qualidade no primeiro tempo. E o jogo começa de novo. Etapa final. Darida. O time não se afoba. Roda a bola. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Até agora o desempenho dele está bom, né Caio? Está jogando bem. O autor do gol que está dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo. Para o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. Martin Olson. Larsson. Já tem companheiro dando opção. Boa abertura de jogo. Echdall. Marcos Perk. Defendeu o goleiro. O jogo está parado para a substituição. O jogo está parado para a substituição. Lá vem a bola para dentro da área. E aí praticamente um recuo de cabeça o goleiro agradece. Nenhum perigo. Ele não bateu na bola do jeito que queria. Precisão no passe. Está acertando tudo no jogo de hoje. Echdall. Está um monstro passando a bola hoje. Não erra. Tankovic. Troca de passes para tentar envolver o adversário. Tem que sair rápido para aproveitar o contra-ataque. Está aí é só cruzar. Mandou na segunda trave. O cruzamento não deu em nada. Chegou firme para ganhar a bola. Está aí o técnico usando o banco para tentar reagir. Echdall. Echdall. Tankovic. Alexander Fransson. Benchson. Emil Forsberg. Tem opções para a jogada. E a defesa já conseguiu tirar o cruzamento. Dali é só cruzar para a área. Passe bem interceptado. Ele tem uma avenida por ali. Perigo na lateral. Deve sair o chuveirinho. Tentou cortar, mas ainda tem perigo. Grand Vista parece bem e tira a bola dali. Echdall. Echdall. Lústic. Echdall. Echdall. Lindelof. em campo, Larson, Larson, ele vai para cima, Lustig, Dali pede o cruzamento, dividida limpa, roubou a bola, Darida, está bonito de ver o time rodando a bola, não tem passo errado para estragar, fazer a bola girar com qualidade, é o primeiro passo para você dominar o adversário, mais um atacante em campo para deixar o jogo interessante, Caio, Thiago perdendo o jogo, ele tem que abrir o time mesmo, chegamos aos 35 minutos, só faltam 10, se cruzar a direita é meio gol, vem o cruzamento que não passou nem do primeiro cara da defesa, Eckdown, Lustig, e olha quem voltou para armar a jogada, Alexander Fransson, Isaac, Eckdown, Larson, tem apoio ali, cruzou para a Muvuca, e não era bem esse o cruzamento que ele queria fazer, Larson, daqui a 3 minutos o juiz vai apitar, Bankson, Alexander Fransson, o adversário vai bem no corte, interrompe a jogada. O adversário indicou que haverá um mínimo de 2 minutos no time. Isaac cruzou para trás, Larson, e ela desvia no meio do caminho, estava lá dentro. E o desvio foi fundamental, não ia dar para o goleiro. O juiz já apitou para encerrar este amistoso disputado, a vitória foi apertada, Caio. O que é comum em amistosos entre seleções, Thiago, dificilmente um time consegue abrir muita vantagem, resultado dentro do esperado. specifications de seleção, queimannato dobelo em casa, esse é o normal curediro de O processo ficou bonito com dificuldade de colocar o sozinho aqui forado, O sentido de olhar, o resultado doércio terchę forms, Obrigado.